Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você é tão feliz, eu poderia falar sobre cada vez que você mostrou uma vez Mas eu não me lembro de ter que ter feito Você não me lembro de ter mais nada Mas eu não me lembro de ter mais uma mulher ou uma amiga Então eu me lembro de ter feito Eu vou te dar um bom dia Porque eu não me lembro de ter feito Você não me lembro de ter feito Tudo bem Eu sempre me lembro de ter feito Eu sempre me lembro de ter feito Made all my moments your own Just fucking leave me alone A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL